Música Olá, o programa Papo Suprem de hoje tem o prazer de conversar com o administrador de Itaguatinga, Carlos Jares, que é empresário no ramo automotivo e também foi assessor da Casa Civil do Governo do Distrito Federal. Administrador, seja bem-vindo à TV Suprem. Obrigado pelo convite, Caleb, obrigado a todos os telespectadores da TV Suprem. É uma satisfação estar aqui para poder a gente tentar mostrar um pouco da nossa cidade e passar para o público quais são os projetos futuros. Administrador, ser empresário ajuda a administrar uma cidade tão rica e tão grande como Itaguatinga? É, você tocou num ponto que eu acho que ele é crucial. Eu acho que ajuda sim, porque Itaguatinga é uma cidade rica mesmo e a gente precisa de saber administrar bem essa riqueza. Tem algumas coisas que durante anos a gente sabe que não foram concluídas, mas estamos aí com grandes projetos, o governo do Distrito Federal vem se debruçando em cima desses projetos para que a gente possa trazer para Itaguatinga coisas inovadoras, projetos novos onde a comunidade vai ficar muito satisfeita. Mas também é um ponto negativo no sentido de a mobilidade ali, você pelo menos estacionar em Itaguatinga ali, na Comercial Norte, ali tem muito carro passando, isso é um problema que a administração tem focado agora nesse tempo. Exatamente. Inclusive ontem a gente teve uma audiência pública, debatemos sobre esse assunto, estamos tentando montar um projeto e trazer para que a comunidade possa realmente verificar se é isso mesmo que ela quer, a gente tentar transformar a Comercial e a Sandu num anel viário de mão única. Com isso a gente traria os benefícios de novos estacionamentos, calçadas com acessibilidade, ciclovia e a gente teria uma mobilidade muito mais tranquila do que a que existe hoje. Mobilidade é um ponto interessante porque está se trabalhando ciclovias ali e nós sabemos que muita gente sai de Itaguatinga para trabalhar no plano piloto. Existe o projeto até do governo de levar a sede lá para Itaguatinga. Como é que está esse projeto? Esse projeto já está bem adiantado, acredito que até o próximo, final do próximo ano, a primeira etapa vai estar concluída e nós vamos ter cerca de 35 mil funcionários trabalhando nessa nova sede. Então o novo centro administrativo do Distrito Federal vai comportar todos os órgãos do Distrito Federal. Com isso a gente vai desafogar todo esse tráfego que hoje escoa para o plano piloto e a gente vai conseguir retê-lo entre Itaguatinga, Samambá e Ceilândia. Além de trazer também, ampliar o comércio ali local da própria cidade. Não só o comércio, como também o sistema habitacional. Hoje, grandes empresários estão vindo fazer grandes investimentos em Itaguatinga. Eu tenho conversado com vários empresários dessa área da construção civil e é impressionante como eles estão vendo Itaguatinga com outros olhos. Acredito eu que dentro desses próximos anos, nós teremos grandes prédios, novas construções, com sistema totalmente ecologicamente correto. São situações novas que vão trazer para quem mora em Itaguatinga uma situação bem melhor de vida. Itaguatinga tem um comércio maravilhoso. E nem todo mundo conhece a questão de Itaguatinga, você pode encontrar tudo e com preço muito mais acessível. Como é que a administração tem trabalhado essa questão de mostrar para as outras pessoas, para as outras cidades, que Itaguatinga é um polo de comércio maravilhoso? Nós tivemos realmente uma nova discussão com o presidente da Associação Comercial de Itaguatinga, na pessoa do presidente Justus. E realmente ele se viu muito empenhado em tentar resolver grande parte desses problemas. Nós não podemos deixar acontecer o que aconteceu na W3. Que passou por um período muito difícil. Muito complicado. A gente percebe que o comércio diminuiu, ficou quase a zero. E a nossa preocupação está justamente nessa situação. Essa mobilidade que a gente está tentando traçar, essa nova fase que a gente quer agora implementar na Comercial e na Sandu. Porque nós podemos justamente começar agora a modular tudo isso. Podemos transformar a Sandu também em uma área onde pode ter clínicas, ou em áreas onde a gente pode ter qualquer outro tipo de ação que as pessoas possam vir contemplar. Pode ser transformada inclusive em duas comerciais. Tanto a Comercial Sul como a Comercial Norte. A Sandu Sul e a Sandu Norte. Pode ser duas grandes áreas comerciais. Então, esse é o nosso objetivo. Fomentar o empresário para que ele possa investir em Itaguatinga. Com isso, trazer os empregos necessários que tanto o Distrito Federal precisa. E a arrecadação de impostos realmente vir aos cofres públicos. Essa é a preocupação do governo do Distrito Federal. Essa é a determinação do governador Agnello. Nós estamos empenhados dia e noite para fazer projetos fáceis, acessíveis, eficazes e rápidos. Para que a gente possa trazer uma resposta rápida à comunidade. Muita gente diz que não vai a Itaguatinga porque não conhece. Chega em Itaguatinga e fica perdido. Você estava falando sobre colocação de placas e melhorar a sinalização também em Itaguatinga. É um trabalho que está sendo realizado. Exatamente. Nós colocamos as primeiras 400 placas agora, recentemente, dentro desse ano, em Itaguatinga Norte. Parte de Itaguatinga Norte. Essas placas, elas são refletivas e um tamanho muito maior do que existia o anterior. E nós colocamos também setas e indicativas mostrando onde se entra e o número do CEP daquela rua. Tem pessoas que moram e às vezes não sabem o CEP da sua rua. E nós fizemos toda essa identificação. Queria falar também, estamos tratando de mobilidade. Itaguatinga tem condições de... É um problema que acontece não só em Itaguatinga, mas no plano piloto e nas principais cidades do mundo. Mobilidade. Não adianta você colocar um monte de carro na rua, você não tem mais estrada, não tem mais pista para fazer, local para fazer pista. Você pode arrumar aqui. Mas o principal é levar as pessoas a usarem bicicleta. Existe esse trabalho, essa preocupação também na administração? Já começamos isso. Estamos hoje na QSA, na Comercial Sul, na QSA 1, para ser bem preciso, implementando calçadas com acessibilidade, que é um ponto principal hoje, ciclovia e estacionamento, bicicletário e parada de ônibus com recuo para haver acessibilidade para as pessoas que sejam portadoras de necessidades especiais. Precisamos de visualizar as coisas para o futuro. Hoje, a nossa intenção é fazer com que as pessoas consigam deixar o seu veículo em casa. O governo do Distrito Federal comprou uma grande briga com essa questão dos ônibus, do transporte público. Essas licitações estão na praça. Nós vamos fazer todo um novo sistema viário de transporte público novo. Cerca de 80% da frota vai ser renovada. Com isso, nós vamos também inovar em Itaguatinga com essa situação da ciclovia, para que as pessoas, como Itaguatinga é uma cidade barrista, a pessoa consiga ter a sua bicicleta em casa e consiga andar por Itaguatinga toda de bicicleta, passeando e contemplando as coisas bonitas que nós vamos tentar implementar nesses próximos dois anos. Nós estamos conversando aqui com o administrador de Itaguatinga, Carlos Jales. Vamos para um pequeno intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho. Estou conversando com o Carlos Jales. Carlos, nós estávamos falando sobre mobilidade. E eu sei que existe um comitê de transporte lá, que é a administração ouvindo a população sobre quais as prioridades que a administração tem que atuar. Você pode explicar para a gente como é que funciona? Exato. Isso foi um decreto que o governador baixou, certo? E nós fizemos com que Itaguatinga desse o pontapé inicial. Nós temos vários órgãos do governo que fazem parte desse comitê. Temos a comunidade participando e as entidades também locais em Itaguatinga participando deste comitê. São situações novas onde a gente vai ouvir o que cada setor pensa, o que cada um quer. Com isso, nós já começamos, fruto desse comitê de transporte, já começamos a fazer a troca das 25 primeiras paradas de ônibus em Itaguatinga e colocar pontos de ônibus onde antes não existia. Então, essas 25 primeiras de 60 no total, já é fruto de reuniões desse comitê. Onde nós vamos também debater essas novas situações que nós vamos agora trazer para o comitê para ser debatido sobre a questão do trânsito. Se faz o trânsito único, se não faz, se continua a mão dupla, qual é a situação inovadora que precisamos trazer para poder melhorar tanto o transporte como a mobilidade total da comunidade. Eu acho isso fantástico porque os administradores têm que perceber que várias pessoas pensando é muito mais fácil você conseguir soluções. E muitas vezes, se o administrador não pergunta à população, ele pode estar atuando em áreas que ele acha que são prioridades, mas a população percebe que existem outras coisas a serem feitas antes daquelas. Esse é um dos grandes pontos fortes meus. Eu não gosto de fazer nada que está na minha vontade. Do dia que eu entrei na administração até a data de hoje, eu não fiz uma ação que fosse da minha vontade. Eu sempre procurei ouvir a comunidade. Sou morador de Itaguatinga há 41 anos. Conhece a realidade? Conheço a realidade da cidade. Poderia muito bem estar fazendo as coisas da minha visão, da minha ótica, mas não. Eu acho que o principal é você que está participando, que está levando pelo Facebook, pelo e-mail, na administração, a sugestão. Isso é que é o importante. Nós precisamos de debater. Eu preciso que você me ajude a cuidar de Itaguatinga. O principal de tudo. Quem cuida, cuida com amor, cuida com carinho. E eu acho que é assim que a gente tem que tratar com a nossa cidade. E a gente estava conversando anteriormente e você falou sobre a sua visão empresarial da gestão pública. Que quando você é empresário, você chega e fala, faz, eu pago e acabou. Mas a dificuldade que é para o nosso telespectador entender é que as coisas não são tão rápidas. A gente quer, às vezes, fazer a coisa que aconteça amanhã, mas tem toda uma burocracia para se seguir. Exato. Obrigatória. Não tem para onde sair. Eu estava ontem conversando no Facebook com uma menina fantástica da QNL. Ela saiu pegando um abaixo-assinado na QNL 10 barra 12 para que fosse reformada a praça com a PEC, com o parquinho, com o campo que estava sendo totalmente revitalizado. E ela veio lutando com isso desde o início do ano. Quando foi ontem, a licitação conseguiu passar. E a gente só pode dizer que a obra vai começar depois que passa o processo licitatório. Quando eu dei a notícia para ela que, finalmente, o processo deu um passo a mais e vai começar as obras, toda a comunidade daquele setor ficou maravilhada, ficou satisfeita. Mas demorou o quê? Esse período todo. Então, é necessário que todos tenham um pouco de paciência. A gente sabe que várias coisas em Itaguatinga estão há décadas quebradas, estragadas. Falta muito a ser feito ainda. Mas nós estamos mapeando, olhando, dia após dia, ouvindo a comunidade. Traga o seu abaixo-assinado da sua comunidade para Itaguatinga. Esse é o ponto principal de partida para qualquer obra em Itaguatinga. Eu não abro um processo licitatório sem antes ter um abaixo-assinado da comunidade solicitando aquilo. Porque aí eu sei que, verdadeiramente, foi aquilo que eles desejaram, que eles almejaram. Isso que é o importante. Essa comunicação e esse pedido ser realmente concretizado. Acredito eu que a comunidade da QNL 10 barra 12 vai ficar satisfeitíssima. Existe um gargalo ali, continuando a falar sobre trânsito, ali no centro de Itaguatinga, que parece que existe uma ideia, um projeto que pode mudar isso, um túnel. Exatamente. Esse túnel teve já audiência pública dele, que aconteceu, se eu não me engano, em agosto. E nós fizemos com a Secretaria de Obras. O valor dessa obra, 370 milhões de reais. Então vai ser um túnel que ele vai mergulhar no centro de Itaguatinga, vai sair depois da ponte da Sandu. Com isso vai acabar aquele gargalo todo que as pessoas, ao chegarem em Itaguatinga, conseguem verificar de longe aquele engarrafamento terrível. Então a gente está trabalhando muito para isso. O governador se preocupa com isso. Até porque o governador mora ali, do lado desse grande problema. E é uma grande preocupação dele dia e noite, para que a gente possa fazer e achar soluções rápidas para essas situações que nos incomodam tanto. Eu até acho que quem vai pela IPTG, ele vê um engarrafamento que começa muito antes de Itaguatinga. Mas eu acho que é um reflexo já, que quando você chega e afunila em Itaguatinga, no Itaguatinga Centro, você traz todo um reflexo para toda a IPTG. Não tem para onde sair. Infelizmente é isso. A obra da IPTG ficou uma obra que eu acredito que ficou satisfatória. Tem alguns detalhes que precisam de ser corrigidos. Evidentemente, o governador já visualizou isso. E nós vamos agora acabar de implementar isso para poder chegar em Ceilândia. Porque quem sofre muito é justamente quem vem de Ceilândia, de Samambá, de Itaguatinga, que acessa a IPTG. Então nós estamos sim verificando isso dia após dia, para que a gente possa mostrar que existe saída e solução para esses grandes problemas. Existe algum trabalho para tornar Itaguatinga um ponto turístico? Eu posso te dizer o seguinte. As pessoas falam que a cidade de Itaguatinga, eu digo a metrópole de Itaguatinga. É verdade. Itaguatinga hoje é um referencial em Brasília. As pessoas perguntam qual que é a capital do Distrito Federal. Eu falo Itaguatinga. Impressionante isso. Por quê? Somos o maior PIB. Geramos uma quantidade de emprego de mais de 100 mil empregos diretos. Nós temos hoje mais de 300 mil habitantes que moram em Itaguatinga. Hoje nós conseguimos visualizar um shopping center que passa um milhão e meio de pessoas por mês. Pense nessa quantidade de pessoas que andam naquele shopping center. Está próximo a ser feito o terceiro shopping em Itaguatinga. Então, tudo que você vai pensar em Itaguatinga hoje já pode se dizer que ficou ultrapassado. Porque ela vem crescendo ano após ano, um ritmo muito forte. Quem vem de Águas Lindas passa em Itaguatinga. Quem vem de Braslândia passa em Itaguatinga. Quem vem da Ceilândia, Samambaia, Recanto, Riacho, tudo passa em Itaguatinga ali. Então, as coisas acontecem muito. Eu estava conversando com alguns empresários do ramo de concessionárias. A gente, antigamente, só falava em duas concessionárias de Itaguatinga. Hoje são mais de 12. E com a tendência grandiosa a crescer mais ainda. Só não cresceu por quê? Porque nós não temos áreas grandes para comportar essa quantidade de concessionárias. Mas o governo já está atento para criar áreas de desenvolvimento econômico na área industrial e na área empresarial de grande porte nas remediações de Itaguatinga, entre Itaguatinga e Braslândia. Um outro trabalho importante que começou a ser feito até antes das chuvas que é o combate ao mosquito Tadeng. Exatamente. Esse é um ponto que a gente precisa de entender que não é só uma questão de vigilância, mas sim de saúde. Saúde pública. Quando a gente começou a fazer essas operações no setor H-Norte, nossa, as pessoas começaram a bater em mim de 24 horas. Mas nós conseguimos reduzir a quase zero os índices de ocorrências de dengue nessas localidades. É importantíssimo esse trabalho de prevenção, é importantíssimo que denunciem para que a gente possa agir. Isso é que eu peço ao público. O que você está vendo de errado, nos comunique. Entre em contato com a administração. Nós estamos lá para servir. Afinal, nós somos funcionários de vocês. O último ponto que eu queria destacar é como é que a pessoa que está ouvindo a gente agora, está assistindo a gente, ela pode participar. Mora lá em Itaguatinga e fala, poxa, que interessante. Eu também tenho uma ideia e eu quero levar essa ideia à administração. Veja bem, nós temos lá, hoje, nas mídias sociais, Facebook, Twitter, site da administração, os telefones da ouvidoria, todos eles estão abertos para que você possa contribuir conosco. Todas as suas opiniões são importantíssimas. Eu procuro sempre falar com a minha equipe o seguinte, nunca deixe o seu pensamento guardado só para você mesmo. A sua ideia precisa de ser colocada para fora. É diante de uma pequena ideia que se fazem grandes coisas. E eu acho, eu sozinho, não dou conta só, mas se nós se unirmos, nós vamos ser muito mais. Então, precisamos, sim, de nos dar as mãos. O momento é muito favorável. Temos hoje uma Câmara Legislativa que está lá, com vários deputados que gostam de Itaguatinga e lutam por Itaguatinga. Temos um governador que está, dia e noite, preocupado com todas as ações que envolvem Itaguatinga e que as coisas vão acontecer no menor tempo possível. Toda essa equipe está debruçada em cima de grandes projetos, de grandes soluções, para que a gente possa trazer, sim, dias melhores para todos no Distrito Federal e, principalmente, na nossa cidade querida. Administrador, quero agradecer muito a sua presença aqui no Papo Suprem, na TV Suprem. As portas estão sempre abertas, ideias novas. Se tiver alguma coisa a falar com o nosso telespectador, seja bem-vindo à TV Suprem. Eu agradeço o convite, agradeço a você, meu nobre amigo, por esse momento muito importante, que é bom a gente estar falando, se comunicando com você que está nos assistindo. E faça uma visita à nossa administração. Eu falo nossa porque ela é tão sua quanto a minha. Estamos lá para poder servir. Um forte abraço. Papo Suprem de hoje conversou com o administrador de Itaguatinga, Carlos Jales. Continue nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência.